O Tico-Tico tá, tá outra vez aqui O Tico-Tico tá comendo o meu fubá O Tico-Tico tem, tem que se alimentar Que vá comer outras minhocas no pomar Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia, volta, volta e meia, vamos dar Um, dois, feijão no arroz Três, quatro, feijão no prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, comer pastéis Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Comprei um pé de alface Que linda que ela ficou Rebola, chuchu, rebola, chuchu Rebola, senão eu caio Fui morar numa casinha Infestada, de cupim, pim, pim Sai de lá, lá, lá uma lagartixa Olhou pra mim, olhou pra mim E fez assim DURURURURURURURURU Oָ herbs keep ho mate